Bom dia, minhas crianças! Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aulinha, mas primeiro o nosso calendário, tá certo? Olha só, ontem foi segunda-feira, dia 13, tá certo? Hoje é terça-feira, tá bom? Dia 14 do mês de julho, tá certo? Vamos agora para a nossa aulinha de matemática? Olha só, meus amores, hoje nós vamos aprender uma nova família. A família do 30, ó, nós já vimos até aqui, até o 29, tá? O 29 faz parte da família do 20, olha só. O 30, como é que forma o numeral 30? Muito bem, de primeiro aqui o número 3, depois o numeral 0, tá certo? Vamos colocar ele bem aqui. E como que a gente pode formar o número 30 aqui na nossa casinha? Tá certo? Olha, vamos montar aqui? Lembra desses palitinhos? Vocês lembram? Olha só, aqui eu tenho dois palitinhos, cada um representa uma dezena. Então, aqui eu tenho 10, mais 10 e mais 10. Olha, 10, 20, 30. Vamos colocar aqui? Ok, nós temos o numeral 30, tá certo? O material dourado, tá? Igual tá no livrinho de vocês, tá bom? E aqui no livrinho de vocês, vocês irão ver, vão treinar o número 30, tá? O 3 e o 0, tá bom? E depois vocês vão formar conjuntos de 10 em 10, tá bom? Aqui embaixo. E nas outras páginas, completar a sequência numérica, tá? Na página 245, a nossa sequência numérica até o 30, tá? Igual tá aqui o cartaz da Tia André, tá bom? Vamos assistir um vídeo, Tátia vai deixar um vídeo falando sobre um outro conteúdo que também tem na nossa tarefinha xerocopiada, que é o alto e o baixo. Será que tem alguém mais alto em casa, na sua casa? Quem é mais alto em casa? Quem é baixo em casa? Você tem irmãozinho, irmãozinha ou irmãzinha? E o seu irmãozinho, ele é mais alto? Ele é alto ou baixo? E a mamãe e o papai, em relação a você, são alto ou baixo? E quando você está balançando, às vezes você está lá no alto e às vezes você está embaixo, não é isso? E quando a gente brinca também de morto-vivo, às vezes a gente está em cima, né? Em pé e está abaixado, não é isso? E é sobre isso que vai falar o nosso vídeo. E também, lá na nossa tarefinha de xerocopiada, tem falando sobre o cheio e o vazio. Mas esse conteúdo nós já vimos, a tia já fez uma aula sobre isso. A gente está só revendo, tá bom? Qualquer coisa, a tia André, ó, está aqui com muita saudade de vocês. Assistam o vídeo e até a nossa próxima aulinha, tá bom? Oi, crianças! Hoje, vamos aprender algo muito legal. Vamos aprender sobre o que é alto e sobre o que é baixo. Você é alto ou é baixo? Nós podemos ver quem é alto ou baixo, ou o que é alto e baixo em muitas situações. Na nossa família, quem é alto, quem é baixo? Vamos ver algumas imagens e descobrir. Aqui, o papai é o mais alto. Já nessa outra imagem, é a mamãe. E nessa outra imagem do vovô, quem é mais alto? É o vovô. E as netinhas são as mais baixas. Nessa outra imagem, nós podemos ver os irmãos. Quem é mais alto? Já nessa, eu quero saber quem é o mais baixo. Todos nós já fomos baixos. E a gente cresce e vamos ficando altos. A girafa, quando é novinha, ela também é baixa. E depois ela cresce, cresce e fica alta. Olhem que legal! Agora, é a sua vez. Vamos adivinhar. Qual é a árvore mais alta? Muito bem! Essa é a árvore mais alta. E essa é a árvore mais baixa. Qual é o mais alto? É a casa ou é o prédio? Vamos pensar? Muito bem, crianças. É o prédio. E agora? Se eu pedir para vocês pegarem aqui, nesse armário, a mala na prateleira mais alta, onde é que vocês vão pegar? Muito bem, lá em cima, bem no alto. E se eu pedir para vocês guardarem os sapatos na prateleira mais baixa? Isso aí, nem baixo, na última prateleira, que é a mais baixa. Hoje, aprendemos um novo conceito. Brinque e descubra quem é o mais alto e o mais baixo é na sua casa. Brinque e descubra quem é o mais alto e o mais baixo é na sua casa. Brinque e descubra quem é o mais alto e o mais baixo é na sua casa.